Este é o canal Futuro Regional, o seu canal sobre desenvolvimento regional e urbano. Seja muito bem-vindo. Recuperação de estradas federais danificadas pelas chuvas recebe 618 milhões de reais. Os créditos extraordinários abertos para a recuperação de estradas federais danificadas pelas chuvas atingem 618 milhões de reais do governo federal para obras de conservação e recuperação de ativos de infraestrutura. O governo federal abriu crédito extraordinário no valor de 418 milhões de reais para o Ministério da Infraestrutura recuperar estradas federais danificadas pelas fortes chuvas em quatro regiões do Brasil, conforme a medida provisória 1097 publicada no Diário Oficial da União de 21 de janeiro de 2022. Serão investidos 133 milhões de reais para a região norte, 36 milhões de reais para a região centro-oeste, 191 milhões para a região sudeste e 58 milhões para a região nordeste. A verba terá aplicação imediata em locais onde o nível das águas começou a baixar e as obras podem começar, com foco nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Nestes estados, será priorizada a restauração de rodovias federais afetadas pela ocorrência de enxurradas em áreas com maior declividade, inundações de rios urbanos parcialmente canalizados, alagamentos em áreas rebaixadas com drenagem insuficiente e deslizamentos de terra. O governo federal também destinou crédito extraordinário no valor de 200 milhões de reais para a reconstrução de rodovias federais danificadas pelas chuvas intensas que atingiram principalmente os estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amazonas, por meio de medida provisória publicada em 28 de dezembro de 2021. Foram priorizados segmentos como das rodovias BR-101 na Bahia, BR-242 na Bahia, BR-415 na Bahia, BR-381 em Minas Gerais, BR-367 em Minas Gerais, BR-116 em Minas Gerais, BR-459 em São Paulo, BR-155 no Pará, BR-158 no Pará, BR-319 no Amazonas e BR-174 no Amazonas, por fazerem ligações com importantes centros logísticos e de escoamento por via terrestre, atingindo diretamente milhares de usuários. A soma dos recursos atinge 618 milhões de reais. As informações são do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Muito obrigado pela sua companhia.